Todo dia amanheço só pensando em você Meu bem, nunca mais eu me esqueço Tanto bem que você me fez Ainda ontem você quase me abandonou Não faça assim Eu não aguento esse frio sem o leve calor Da tua presença tão Na chegada do avião Corro logo pra te encontrar A saudade me aperta aqui Quero logo te abraçar Beijar, vem Todo dia amanheço só pensando em você Meu bem, nunca mais eu me esqueço Tanto bem que você me fez Ainda ontem você quase me abandonou Não faça assim Eu não aguento esse frio sem o leve calor Da tua presença tão Na chegada do avião Corro logo pra te encontrar A saudade me apertar A saudade me aperta aqui Beijar, vem Beijar, vem Na chegada do avião Corro logo pra te encontrar Corro logo pra te encontrar A saudade me aperta aqui Corro logo pra te encontrar 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 Corro logo pra te encontrar